Mamãe, a Cici fez cocô. Vamos trocar cocô, Cici? Não. Ela tá fazendo. A cara tá ficando vermelha. Ah, deixa ela perguntar. Eu te ajudo, sim. Eu vou te ajudar. Não, quer? Deixa eu ver aqui, ela fez cocô. Pesce. Mamãe, a Cici fez cocô. Mamãe. 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 Porque o meu cabelo tá tudo bem aqui. Tá vindo na boca? Você quer cortar igual ao do papai? Aí não vai na boca mais. Não. Então, o cabelo grande é assim mesmo. Pá, papão. Pá, papão. Ô Alice, vem cá, papá. É papá não, cortar o cabelo. Deixa eu segurar. Vou cortar a câmera, vou cortar. Vou cortar o cabelo da câmera, vou cortar o cabelo da câmera. Não, mamãe. Vamos lá. Deixa que... Mamãe, deixa que eu vejo como tá ficando seu rito. Peraí, a gente vai voltar já. Oi? Põe ela aqui primeiro. Porque esse é a primeira. Você pode pegar o pente preto pra mamãe lá em cima, Bru? Pente preto fininho. Não? Não? É neném. Não? Não. É neném. Mãe, eu já tinha lá. É neném. É neném. É neném. É neném. Não, não é segredo. É neném. Não. Ah, esse é da neném. É da Laura. Laura. Fala, Laura. Olá. Você tá bebendo a água da Laura, baixinha? Tá. Não? Não. Eu posso cortar o cabelo? Não. Sim. Não. Sim. Vou cortar o cabelo pra ficar cá, né? Aqui, assim, né? É. Não. Ah, mãe, por quê? Jamais. Fica todo torto. Mamãe, vai depois. Franjinha é mais fácil o cabelo. Não. Agora, eu vim aqui, vai dar o cabelo. Mas o seu, a sua franja ainda tá cortada, Laura. Ó, não tá grande. Tá sim, tem grande. Peraí, vou pegar o peixe e já venho. Tá, tem grande. O que é isso? Já vai? Vamos cortar aqui. Vai, ô. Vou pegar esse. Não é pra carregar a roupa, Zinho. Vai, não. Você que é papá, filha. A bichinha pegou um saco de arroz na dispensa. Papá, papá. Mamãe. Papá, papá. Mãe, eu quero amar. Isso porque são 10.15. Mãe, eu quero aqui de arroz que tava ontem. Ah, o arroz integral? Você gostou? Aham. Que bom, porque ele é cheiroso, né? Saboroso. Mãe, quem é irmão do feijão? Irmão? O primo. O primo. A ervilha é a prima do feijão. O irmão do feijão é o feijão branco. E o feijão preto. E a outra prima do feijão é a lentilha. A lentilha. Prima da ervilha. Titi, o mamãe tá editando o vídeo e você tá escutando você chamar o Titi. Titi, 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 Titi. Preparada? Sim, que está. Mas eu não vou apertar a minha... Você quer cortar a franja? Aham. Claro que eu não vou apertar a sua testa. Tá doida? Você vai fechar o olho? Vai? Sim. Então não mexe, não põe a mão, tá bom? Tá. E não aperta o olhinho assim, não. Fica normal. Papai saiu, Alice. Não mexe. Mãe, não quer ver a minha fonte. Não quer ver por quê? Fechou. Peraí, fechou. Fechou. Tem que pegar o pincel da mamãe de maquiagem pra passar assim, ó. Mãe, eu quero usar a minha fonte. Tá. Você acertei um Titi, hein? Bem pouquinho, tá vendo? Uhum. Gostou? Dá o mais cortado. Mais cortado? Deixa eu ver se tá. Vem aqui. Você tá doida? Vai ficar sem franja, com curuto assim, ó. Vai rir, você vai ficar com vergonha, porque vai ficar bem esquisito, né? Bom, isso aqui. Tia Tiii. Não é, Tati, é a Tiara. Eu também ia rolar na minha mãe. Ai, desculpa. Sacodei todo o pelo. Joga fora esse pelo. Agora é a Cici. Vai lá chamar. Não, Cici. Não? Dá um sorrisão aqui. Na verdade, acho que eu dei uma igualada, porque tá um pouco mais corto. Corta o melhor que o mostro do salão, viu? Só. Só, Fante. Próximo cliente. Salão da mamãe Aninha. Próximo cliente. Ai, a gente fez o peito. Ô, Bruna, você deixou aberto, Bruna. Vou lá resgatar uma filha. Ha, ha, achei você. Ei, Cici, vamos cortar o cabelo? Cici. Cici. Eu vou pegar a Cici. Vai ficar de costas. Ah, peraí. Vamos pegar uma toalhinha. Pronto. Agora a mamãe põe uma capa na Alice. Vamos colocar uma capa? Vamos colocar uma capa? Sim. Uau. Olha Alice. Olha lá. Ó, fica olhando aqui, tá bom? Peraí. Peraí. Ó, segura a cabeça aqui, ó. Assim, acabou. Ó, vai apertar, ótimo. Não, vira. Ô, Bruna, preciso de você aqui. Ajuda a mamãe, Bru. Isso esquenta, né, bebê? Pera só um pouquinho. Mãe, eu preciso de você. Ah, que lindo, Bruno. Não, não. Peraí, corre, Bruna. Fica aqui, Bruna. Ó, peraí. Agora não vai me cortar, tá bom? Bruna, corre aqui. Você vai ficar segurando ela aí. Olha pra Bruna. A Cíci. Cíci. Que tal você? Ai, não é. Tá quente, né, filha? Será que eu vou jogar? Olha ela aí. Cíci, baba, brilhinha. Ai, filha, esse barulho não. Cíci, você precisa cortar a trância. Olha pra Bruna, Cíci. Olha pra Bruna. Ó, segura o rostinho dela. Não, não fica nervosa. Mamãe corta, tá? Muito bem, Cíci. Deixa eu segurar. É meu. É meu cabelo. Agora é meu. Olha. Cíci. Deixa a mamãe ver. Eu vou pôr um pacotinho esquerdo. Olha, Cícinha. 2017. 2017. Aí, esse cabelinho vai ser de 2017. Olha aqui. Ah, ah. Vou guardar o cabelinho dela. Vem aqui com o meu lado. Eba, mas cabelinho pequeno. Mãe, corta um pouquinho da frente também, que tá bem lindo dela. Tá crescendo, né? Não. Corta. Corta. Não, 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 não. Não mexe. Corta o meu prêmio. Não mexe. Não, não. Olha como está ela no meu rosto, mãe. Que linda a franjinha da Cíci. Olha como ficou no meu rosto. Ah. Vamos ver como ficou. Olha lá, Cíci. Ó, franjinha. Parece uma louquinha. Aqui, ó. Todo dia. Pode ir agora, Cíci, se você está liberada. Uma tesoura. Maluca. Deixa eu ver esse cabelo. Tem que ir primeiro. Hidratar os cabelos. Hoje a gente vai pôr máscara. Não tem. Pra fazer massagem. Mas precisa antes. No salão da mamãe é minha. Espera, mas antes tem que ir. Olha que ficou bonita. Vou lá na piscina. Ah, e depois hidrata o cabelo, certo? Mamãe, mamãe, abençoa, beleza. Eu abro. Pronto, clássico, tá? Demais. Eu fiquei muito grata. Olha pra mamãe. Esse é o cabelo da Alice. Eu vou ficar com ele. Sai, amor. Sai, ele só foi no pão no açúcar. Agora foi no açúcar. Deixa a minha franja. Ô, ô, baixinha. Você não quer que corte? Eu vou ficar com ele. Pronto, meu amorzinho Deu certo Gostou? Se gostou deixa um joinha aqui